Fala galera que assiste o canal do Tererê, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal e hoje vamos trazer mais um vídeo pra vocês. E o nosso vídeo de hoje é mais um tutorial, tá bom? O nosso tutorial de hoje eu vou estar ensinando a você como baixar e instalar o Audacity, enfim, da forma que você quiser entender. Esse é um programa que você usa pra gravar voz, tá bom? Então assim, pra quem faz vídeo pro YouTube ou outro tipo de gravação, é um excelente programa, tá bom? Eu vou falar do jeito que eu quiser, cara, por favor, deixa eu falar do jeito que eu quiser o meu inglês, beleza? Eu vou falar, ó, você quer baixar o Audacity? O Audacity, o que você vai fazer? Você vai clicar na descrição do vídeo, tem um link, você clica nesse link, você vai ser direcionado pra esta página. Aqui você vai ver aqui, ó, Audacity para Windows. Se o seu é Windows, beleza, tem que ver, tá aqui, ó, Windows 10, 8, 7, Vista XP. Se é Mac, é aqui. Se é outra coisa, eu não sei, tá? Vou ensinar pro Windows. No caso meu é o 10 ou o 7, seria a mesma coisa, ou o 8. É só clicar aqui, ó, clica aqui, você vai ser direcionado pra esta página, clica com o botão esquerdo no link do texto para iniciar o download. Você vai clicar aqui, ó, clica aqui, ó. Aí ele vai te perguntar, cadê, ó, tá por aqui assim, eu faço o download, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, pronto, tá vendo? Eu faço o download do Audacity Windows Installer. Tá, espera baixar, ó, eu vou fazer por aqui, eu já tenho ele baixado, mas eu vou fazer por aqui que é pra vocês ver que o trem funciona mesmo. Terminou lá, é só clicar no download, tá bom? Clica em sim. Ok, ó, é rapidinho, cara. Português Brasil. Avança, avança, avança. Criar um ícone lá de trabalho, deixar marcado. Avança e aperta instalar. Só esperar ele fazer a instalação rapidinho. Quando você estiver pronto para continuar, clique em avançar. Avançou? Pronto, marca executar pra você já ver que vai funcionar. Não precisa craquear, não precisa desinstalar a internet, não precisa instalar vírus, não. É só, pronto, já tá aqui, ó. Vai aparecer esse bagulhinho aqui, você dá um ok, marca aqui não exibindo novamente, ao iniciar e dá um ok. Pronto, cara, seu programa tá aqui, ó, última versão atualizadinha, tá? Programa show, show, show. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, não sai sem se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Ajuda aí o canal aí, tá bom? A gente dedica aí, fazendo vários vídeos pra vocês, tutoriais aí, tá bom? Então é isso aí, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.